Oi pessoal, pra quem não me conhece eu sou Sabrina e essa é minha irmã, Sara E a gente tá aqui pra fazer o desafio, o que tem na minha boca Esse desafio que tem na minha boca é com esses negocinhos aqui, ó A gente ganhou, ah, e pra quem não sabe por que eu tô vestida de Halloween É porque hoje teve Halloween no nosso prédio Por que eu tô falando no nosso prédio? Porque algum de vocês podem morar em casas, ou tipo, uma casa de duas e não comemora Halloween Mas aí a gente ganha esse doce e enquanto eu falo pra vocês algumas coisas, minha irmã vai abrindo o doce Ou melhor, eu não vou falar E aí a gente ganhou dois desse, né? É, dois? Eu não ganhei Tá Aí a gente, que legal que esses são umas rosquinhas Antes tinha aqueles que eram quadradinhos, agora veio rosquinha E pessoal, lembra que o que tem na minha boca A minha, a gente vai jogar Joaquim Poe E quem ganhar vai ter que colocar um negocinho na minha boca E eu vou ter, esse chapéu, eu vou ter que esconder meus olhos assim, ó E eu não posso ver É Aí eu vou ter que abrir a boca E ela vai ter que colocar um negocinho na minha boca Vai Vai Começa Ele queria escapar Cala aqui Deixa eu colocar Ai pessoal, a gente cantou o meu Que linda É muito linda Pronto Prontinha Quem vai começar? Vamos jogar Joaquim Poe Vai Joaquim Poe Joaquim Poe Ela fez papel, mostra assim que eu fiz papel E eu fiz pedra Lembra que pedra cobre Que papel cobre pedra Eu quase ia falar pedra cobre papel Como pedra cobre papel? Agora eu vou começar Vai Não, sou eu Quem perdeu Vai Olha Eu vou dar essa rosquinha Ela é verde Sim Ela é verde Limão Sim Nossa, é azeda Vai Não Eu De mel Já quebrou de novo, né? Já Não, não Cadê? Não tomou em nada Cala Assim, cobre o nariz e a boca Você tá vendo alguma coisa? Não, nada Não tô vendo nada Tô, vai ver vocês Ó pessoal Abra a boca Sim, sua língua tá azul Vai Ela é de que cor? Vermelha Não Né pessoal? Ela é rosa É laranja Não Mais uma opção Roja Acertou De que cor? Aham, ó Aqui, vai Agora aí Mostra aí Pessoal Ó Vou deixar de jeito Pessoal Laranja Não Fala a cor primeiro Vermelha Não Azul Não Não Laranja Não Quero ver as cores Amarela Abacaxi Desolta Azeda Vai Tchau pessoal Até o próximo vídeo Nossa É Só mais Agora vão ser De dois sabores Tá Três Três Melhor Três Três Dá Dois De laranja Errou Tchau pessoal Tchau Era isso Os dois Se vocês gostaram Do vídeo Clique Nesse 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 Botão Que é Azul É assim Jóia E também Se inscreve No botão Vermelhinho Que tem Nossa O símbolo Do rito Tchau Se inscreva E dá um like Fui